Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Sussurro em Dayatuba. Nesse vídeo aqui vou falar pra você da corda dominante. Opa! Dominante. A corda da Thomas Chickenfield. Muito boa! Bom, e vamos lá então. Antes de começar a falar da corda dominante, não se esquece, se inscreve no canal. Inscreva-se já, clica no se inscrever e não deixa de clicar no sininho, naquele sininhozinho que está do lado ali para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo você recebe uma notificação ou um e-mail, depende de como você está configurado, tá bom? Assim você não perde nada, se for sorteio, se for abertura de alguma inscrição de algum curso, alguma coisa, tá bom? Fica por dentro de tudo. E também, outra maneira, você me seguir lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, você vai seguir lá, você vai ter sempre as informações em primeira mão. Opa, saiu vídeo novo? Também eu posto lá. É claro que as notificações do YouTube sempre chegam antes, tá bom? Então segue arroba Ricardo Sander no Instagram. Bom, Ricardo, o que você tem para falar da corda dominante? A corda dominante é uma corda muito boa, que eu gosto também demais, tá? Então, entre níveis de corda que eu gosto, a primeira, que eu já falei em outro vídeo, é a Alpha Yui ou Alpha Ye, depende de como você quer falar. Depois dessa, eu gosto dessa daqui. Então, quando eu estou bem duro, sem grana, estou apertado naquele mês e preciso comprar uma corda, então eu compro a Alpha Ye, tá bom? Ou, às vezes, eu compro duas, três e deixo aqui, aí acabou as minhas cordas melhores e aí eu uso a Alpha Ye. Depois, eu gosto também bastante, bastante mesmo, né? Há muitos anos, da dominante. Mas é a dominante, essa daqui, dominante com um T mudo no final. Não é dominante nacional, não, não. Eu gosto da corda dominante, que é a da Thomas Tickenfield, certo? Essa corda é muito boa, você vai gostar. Eu acho que ela dá bem certo para vários tipos de violino, tá? É uma corda, assim, bem genérica. Já é um pouquinho mais cara do que a Alpha Ye. Então, ela já tem um outro nível. Ela já dura um pouco mais, ela tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de som, tá? Você vai gostar mais, com certeza. Então, vai depender de quanto você está disposto a pagar. Se você olhar o preço de uma e de outra e falar assim, não, eu estou podendo pagar essa, compra e experimenta, né? O que eu sempre falo em relação à corda, quando as pessoas me perguntam. Experimente as cordas. Compre uma corda e experimenta no seu instrumento. Ficou velha? Troca, compra uma outra, de outro tipo. Até você acertar a melhor corda ou a melhor configuração. Hoje tem gente que usa só o ré em uma marca, lá em mim, em outra. Enfim, você pode montar o seu set aí de cordas, tá bom? Então, é uma corda dominante, uma corda bem doce, eu acho. Ela não é uma corda ardida, uma corda estridente, como a pirastrotônica, por exemplo. Eu acho que as duas são meio que na mesma linha de preço, tá bom? Mas eu não gosto muito da pirastrotônica, por ela ser muito estridente, ela é muito ardida, ela é muito forte, né? A dominante, ela tem um som mais aveludada, um som mais doce, um som mais macio. Potente também, porém mais macio do que a pirastrotônica, que é muito estridente, certo? Então, assim, já é uma corda para quem está estudando aí, quem vai fazer uma prova no final do semestre, né? Ou quem vai fazer um recital, já pode pensar em pôr uma corda dessa daqui já, né? Uma semana, dez dias antes do recital, dez dias antes da prova que você vai fazer, porque vale a pena, tá bom? E sempre, sempre eu falo, gente, experimente. Não pega uma, carnalho, Ricardo falou que a dominante é boa. Compra a dominante, acabou, ficou velha, compra mais uma dominante. Não, vai experimentando. Às vezes, o que é bom no meu violino, não é bom no seu, tá bom? Então, assim, dominante, ótima corda, você encontra. Aí vou tentar achar, pôr um link aqui embaixo para você, para você poder já ver o preço e poder comprar, tá bom? É uma corda, não é a mais básica e não é das mais tops. A dominante é uma corda mais intermediária, falou? Espero que você tenha gostado, comenta aqui se você já usou, o que você acha dessa corda e vamos trocar uma ideia lá no Instagram também, arroba Ricardo Sander. Falou? Obrigado, até o próximo vídeo.